O Código Estadual do Meio Ambiente foi instituído em 2009. Doze anos depois, surgiram várias legislações, portarias e decretos que precisam ser regulamentados e a população catarinense vem reivindicando alterações consideradas necessárias para a preservação do meio ambiente sem impedir o desenvolvimento do Estado. A comissão mista, formada com o objetivo de promover esta revisão, está percorrendo o Estado para realizar oito audiências públicas, colhendo sugestões de todos os setores interessados nas mudanças. Antes mesmo do início das audiências, os deputados já tinham recebido mais de 500 sugestões. Na quinta-feira, dia 28, eles passaram por Chapecó e Concórdia e na sexta-feira foram realizadas mais duas audiências, em Rio das Antas e Lages. Até agora, as principais reivindicações são ligadas a licenciamentos ambientais, pagamento por serviços ambientais e manejo sustentável de árvores nativas, como Araucária e Embuia. O presidente da comissão responsável pela revisão do Código é o deputado Valdir Cobalchini. As propostas que nós vamos recepcionar nos ajustes que serão promovidos farão com que nós diminuamos a burocracia, façamos com que os processos de licenciamento, especialmente, eles sejam simplificados. Temas que estão sendo debatidos no sentido do desenvolvimento econômico, da preservação do meio ambiente, certamente, que serão contemplados também. A comissão ainda vai realizar outras quatro audiências públicas nas próximas semanas. No dia 11 de novembro, às 8h30 da manhã, o debate será em Rio do Sul, no Auditório da Unidave. No mesmo dia, às 6h da tarde, na Associação Empresarial de Joinville. Já no dia 12, a Comunidade do Sul do Estado vai se reunir no Auditório da Prefeitura de Isara, às 2h da tarde. O ciclo de debates termina em Florianópolis, no dia 18 de novembro, com uma audiência pública no Auditório Antonieta de Barros, da Assembleia Legislativa, às 10h da manhã. A intenção da comissão mista é entregar o relatório final dos trabalhos no próximo dia 23, para que a proposta comece a tramitar pelas comissões e seja levada à votação em plenário no dia 21 de dezembro.